Oi, gente! Eu sou a Mara. E eu sou a Jepa. Eu sou o Zucor das mãos e no vídeo de hoje vamos fazer um ovo de Páscoa de Sushi! Aplausos Gente, esse está sendo o vídeo mais pedido por vocês. E é verdade que eu amo Páscoa, né, Jep? É, gente, vocês estão mandando bastante foto, né, que tem na internet, mandando lá no direct do Instagram. Tipo, é claro que a gente tem que fazer, né, gente? Porque, olha, vocês sabem o quanto eu amo sushi. Muito, muito, muito. E ovo de Páscoa também. Então, tipo, sushi, ovo de Páscoa? Cagamento perfeito! Ó, é assim, ou é assim, ou é assim, ou é assim. Isso aí. Então, vamos começar, Jep? Vamos. Jep, pra começar? Jep, pra começar? Muito rápido! Eu tô comprando comigo! Eu tô raciocinando! Eu tô com fome! Jep, prazer! Jep, prazer! Primeiro ingrediente! E, gente... Não, porque é assim, olha, aqui tem, tipo, salmão e atu. Pode ser que uma pegue os dois. É, e tipo, molho também, a gente tem maionese e molho tarefa. Pode ser que uma pegue os dois. Criptis também. É, verdade. E pode acontecer de uma, por exemplo, ficar aqui com crispe de couve com pepino, cebolinha, milho, assim, sabe? Pode ser. Mas, assim, a gente até pensou se separava o molho, a gente falou, não, quer saber? Tudo junto. Vamos na sorte. Vamos ver no que vai dar. E o meu primeiro ingrediente é Temac! Nossa, vai ficar top o seu ovo, porque vai ter um super temac em cima, hein? Ó! Gente, o meu primeiro é... Ai, eu quero muito atum, hein, gente? Eu quero maionese. Atum, atum, atum! Cripti, assim, tchum! Uma coisa assim, meu ovo não ficará seco. É, e o meu eu quero maionese, porque maionese não é que combina em tudo? Combina. Gente, eu e a Mara, a gente ama maionese em tudo, sério. Gente, até no miojinho fica bom maionese. Peraí, não, você queria, tá? Atum. Milho! Gente, eu amo sushi com milho. Não, e uma pena que, tipo, assim, aqui no Brasil, nos restaurantes japoneses, eles não colocam muito assim. Maionese, né? Não, maionese e milho, tá? Ah, é verdade, é. Minho dos dois, e lá no Japão a gente gostava de comer muito esse sushizinho aqui, ó, da foto aqui. Ele é milho com maionese. É maravilhoso, né? Comeu, tipo, todo restaurante tem esse daí. E aqui no Brasil parece que não veio, né? E lá, na verdade, tudo vem maionese, né? No salmão também, com cebola em cima, tinha maionese. E aqui tudo é cremetise. Cremetise lá não usa, não. Mas a gente adora. O John! Eu peguei o... Esse vai ficar lindo no meu ombro, no sushi, hein? Só não tem coração, né? É, porque esse aqui eu não vou poder comer, eu acho, né? Porque ele é cru. E agora, como eu estou gravidinha, né? É bom a gente evitar coisas cruas. Para! Você pegou o meu atum? Não! Maionese. Não, não, gente. Eu peguei coisa que a gente deveria ter, mas já tá trocado. Eu peguei hot gong. Quer o frito? Hot... Você tá trocando o hot roll pelo... Mas eu vou terminar o primeiro do seu hot roll. Bora lá, bora lá. Vai que, de repente, você quer uma outra coisa minha em vez do seu hot roll. Você não sabe. Mas tá na hora, porque toda vez que eu terminar de gravar, a gente divide, né? Agora eu peguei... Pepino! Pepino! E aí, gente, olha onde ela jogou o papel. Foi sem querer, caiu. Maionese! Nossa, soube que eu não queria saber. Ah, eu não consegui, né? Polho, parei! Ah, eu queria também, gente. A junção... Olha, é tudo aqui, né? A junção do molho tareco, maionese. Nossa, gente, é um sabor que eu amo. É muito bom, eu adoro. Eu adoro mesmo. Cimulinha! Cimulinha! Cimulinha, vou pegar aqui o salmão e o atum, hein? Tem só mais esses três? Ai, que susto. Achei que só tinha dois papéis, mas tem três. Tem três. Ai, gente, eu quero muito o atum. Atum, vem em mim. Salmão, vem em mim. E aí, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Atum! Bom, e aí, vez do salmão, eu vou pegar a cebolinha... Cebolinha não, couve. Gente, eu amo, tá? Mas é porque é assim, né? Salmão. Vocês me entendem. Salmão. Você pegou a couve? Ai, gente, eu não peguei nem o salmão e nem o atum. Eu peguei esse. O seu... Ah, mas o seu perrote errou. Já tem o salmão ali, olha aqui. E, gente, como a Manu tá comendo peixe cru, então esse daqui a gente já deixou preparado, né? O salmão ali fritinho, pra caso a Manu pegasse, substituir. Então ela vai trocar esse daqui por aquele. Que é o salmão só, né? Nossa! E aí, Marcia, vai querer um troca? Olha, Jelio. Eu proponho aqui uma troca. O que você acha? Vai. Manda. Manda, aceita. Aceita, Matheus? Olha, Jelio, eu proponho trocar esse de ou, o que você acha? Qual que você quer meu? Ah, você pode escolher. Você quer o meu hot hot hot? Nossa, seria top. Pode ser? Então, Marcia, vamos aqui um vale-troca. Aê, aê, aê. Eu sou o meu. E aí, Jelio, você gostou do de ou? Gosto, guardou. Eu gosto, eu amo muito, gente. Por isso que a gente até colocou aqui no desafio, porque eu amo demais. Ela e o cheiro lindo, eu adoro isso aí, né, Jelio? Esse daqui que tem da geleinha por cima. Nossa, é muito bom. E aí, bora começar a montar nosso ouro, então? Vamos. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer, eu estou muito ansiosa. Ó, amor, só que a gente vai ter que fazer uma gambial aqui. Ó, porque a gente comprou, sabe, essa forminha aqui que você coloca pra... Assim, quando você vai comprar ovo, já vem assim, né, bonitinho? É que na verdade a gente queria um que aqui todo fosse plástico, igual um que uma vez a gente usou pra fazer um de bolo, sabe? Que daí já montava direto. Que nem tipo um assim, só que tem pezinho. Yes! Só que não achamos mais, né? É, na lojinha falou que esse ano tá vindo só assim, sabe, tipo de papelzinho. E aí não vai dar pra gente montar aqui, né? Então a gente pensou em fazer uma gambiaca. A gente pegou essa forminha que a gente tem e cortamos ela pra encaixar aqui, assim, ó. Isso vai ficar lindo, não sabe. Mas é que se a gente fizer só aqui também, ele vai ficar tombando, gente. Vai. E aquela coisa, gente, quem não tem cão, casa com gato. Nós caçamos aqui, olha, aí nós fizemos uma gambiaca. Vamos assim. Então bora! Estamos dobrando aqui o papelzinho, porque daí acho que vai encaixar mais fácil ali, né? Como você tá fazendo? Eu tô dobrando nesse no meio e empurrando pra dentro, na outra parte. Oi, oi, daí acho que vai encaixar melhor, eu ouvi. É, ficou melhor mesmo ali, ó. É, entrou, ó, ó. Tá vendo? Então bora começar, então, gente. A primeira coisa que tem que colocar aqui, acho que é o arroz, né? O arroz. O arroz. Então vamos colocar aqui, ó. O arroz já tá temperadinho para sushi. E vamos lá. Já tô louquinha pra comer. Ai, eu também. Pô, acho que é mais fácil, tá segurando na mão, hein? É mesmo, né? Aê! Então você consegue ver onde tá faltando arroz, né? É. Se ele gruda aqui em volta, ó, ele fica aqui, assim, sujinho. Olha, olhando aqui, será que tá bom o tanto de arroz, meu? Não dá pra ver o outro lado, então acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Ó, gente, classe de arroz. Aí você coloca tinha que depois a gente dá uma limpadinha. Agora. Aí acho que a primeira coisa que tem que colocar aqui é o salmão e o atum, né? Ai, gente, tô pensando em misturar um pouco do creme cheese aqui no atum. Pra dar aquela liga, assim, sabe? Tem que abrir mais esse buraco aí, mano. Assim você não vai conseguir. É esse, meu buraquinho, não vai sair. E a nossa tesoura, gente, quebrou. Quebrou. Daí é até difícil aqui pra segurar. Ruim. Aê, vou ver agora. Ah, agora sim. E o meu, eu tô bem dúvida. Bem dúvida? Tô bem na dúvida aqui que eu vou pôr dentro. Talvez o meu vai ser milho com maionese. Ai, que delícia. Tá, ok. Vou fazer a misturinha aqui. É só colocar a maionese e misturar aqui. Olha, já coloquei aqui o creme cheese. E aí, no salmão, eu tô pensando em colocar, sabe o que é molho taré? Vai ficar bom, né? Ó, molho taré aqui no salmão. Será que ficou bom? Vamos experimentar. Nossa, é uma ótima combinação isso aqui, né? Ah, eu amo, hein? Nossa, colar meu copinho. Ó, já tá pronto aqui o meu milho. Então, vou colocar aqui dentro. Olha, então eu vou fazer assim, gente. Metade do ouro vai ser salmão pra cá. E a outra metade pra lá vai ser de atu. Olha, pelo tanto de cebolinha que tem aqui, por que que eu misturei a cebolinha no milho e também depois usei, eu usasse em cima, né? Porque olha o tanto que tem. Ai, eu gosto tanto de colocar cebolinha na comida. Então, gente, eu vou fazer assim e vou dar umas afundadas aqui, ó. Porque tem tanto aqui que eu posso, né, usar bastante. E eu amo também cebolinha na comida. Ai, outra coisa que eu tô pensando é que dá pra fazer dois ovos com esse tanto de ingrediente. Eu nem comi um ovos, então eu tô pensando em fazer dois ovos. Mas aí a gente come, aí depois vai montando outro aqui em Guatemala, né? Faz um, come, faz um, come. Faz outro, vem comendo. Ó, então agora em cima eu vou colocar aqui o atum com cream cheese. Aperta pra acabar mais esse cheio. O meu já vou começar a colocar o arroz em cima. Arroz em cima? Ah, não vai arroz em cima? Não, vai arroz em cima, é? Não é. É pior, né, Deus? Dá pra deixar o recheio dentro, né? Eu ia fazer igual quando a gente faz. Tipo, sabe? Tampou. Não, não, não. Fala, ô, Niki. Não? Decora. E que você não acha que as coisas... Ah, é? Você ia colocar? Eu não também. Você ia colocar, sabia? Ah, então eu vou fazer diferente. Eu coloco e você não coloca. Tá bom, tá bom. Então eu vou tampar. Ok. O que que eu vou decorar aqui, hein? Eu queria fazer alguma coisa aqui no cantinho, sabe? Se eu faço isso agora, eu coloco outra coisa. Hum, porque é pra decorar eu tenho aqui pepino e tenho hot roll. E agora eu vou colocar cream cheese tudo em volta aqui do meu ovinho. E olha que da hora que tá ficando. Tá duro, mano. Por que você tá fazendo tudo, por favor? Tá duro, porque tá na geladeira. Não, mas tá ficando bonito. Olha, tô muito confeiteira, eu. Nossa. Na intenção não era deixar ele só assim, porque eu pensei em colocar coisa em cima, mas... Tá tão bonito, não tá? Não tá precisando chantilly? É, eu gostei. Tá bonito? Por que que você tá rindo? Você não vai ter força. Ai, socorro. Ai, dá até calor. Ai, gente, que bonito. Só assim já tá bonito, não tá? Meu ovo, oi. Eu gostei também, Maro. Ai, gente, olha que coisa mais fofa. Não, meu Deus, tem que essa que só tá tudo branca. Mas assim, dá pra ver assim, claramente, quem gosta mais de arroz, né, gente? A Gera. A Gera é viciadíssima e arroz, gente. Eu acho que por isso que na minha cabeça já tava a segunda camada, porque tipo assim, mais arroz. Tudo ela vai ficar arroz, né, Gera? Ai, eu amo de paixão mesmo, de verdade. Mas agora eu não sei como decorar. Deixa eu calcular aqui onde vai o meu temaki. Eu não sei se eu já coloco ele primeiro. Eu não sei se eu ponho milho aqui em cima também. Gente, eu vou tentar pegar esses pepinos e fazer, sei lá, alguma decoração aqui dos lados, tipo uma florzinha. Aí eu vou colocar bem assim, meio pro meio, pra aparecer esse creme tido do ladinho. Ah! 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 Fui tirar o temaki, Bruno. Eu pensei, por que não coloquei primeiro o crisp? Não é mesmo, Gera, o crisp. Ah, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Olha, parece uma florzinha. Olha, gente, meu crisp parece ser a graminha. No aniversário da Mara, que ela tava comendo doce, a gente fez o bolo de sushi. Vocês comentaram falando que o crisp pareceu cabelo. Mas, gente, sério, isso aqui é muito gostosinho. É muito gostoso. E isso aqui é uma coisa que a gente conheceu aqui no Brasil. Aham. E se você fritar, sabe, couve? Fica muito gostoso. Você corta ele fininho, assim, frito, gente. Mas também é aquela coisa, né? Tudo que ser frito fica bom, né? Até couve! Você não gosta de couve, mas é frita pra você ver. Até o Lucas comeu, né? Uhum. Isso tá parecendo um ninho de passarinho. É mesmo? Ó, do um lado eu quero fazer assim, essa florzinha de pepino. E do outro lado eu quero colocar esses hot hot. Será que eu vou tampar tudo? É, eu acho que eu ia acabar tampando. Eu acho que você tem que colocar bem no meu problema, não. Então? Mas daí eu vou tampar. Ai, tá. Porque olha, gente, sério. Olha esse cantinho, como tá lindo. Tá vendo? Olha o cantinho. Tá parecendo um chantilinho. Assim eu fico esquecido. Ai, mas não chega tampar tudo. Dá pra ver ainda, né? Uhum. Ai, dá pra ver. Vou abrir aqui. Ui, ai, ai. Olha, Diário, meu. Já tá quase pronto, hein? Tô pronta pra comer. É louquinho, meu. Ó, o meu então já vou voltar aqui o temaki. Aqui na nossa cidade acho que não vende ovo de sushi, né? Não vim, não. De você estar vendendo, amor. Os cometer pra gente saber. Podia vender, né? Não vim ninguém postando no Facebook. Olha que ficou bonito. Nossa, gente do céu. Que apetitoso, hein? Nossa, olha isso. Que bonito, gente. Ai, eu acho que o meu temaki eu vou tentar pôr mais assim de lado, porque senão não tá sobrando espaço pra eu colocar esses vídeos. Então vou fazer assim. Nossa, que cheio. Gente, eu só consigo pensar assim uma coisa. Ok, como é que a gente chegou em 2021 nunca ter feito, nunca tendo feito, né, esse ovo de Páscoa? Gente do céu. Eu tô pensando se eu enfio mais aqui. Ai, gente, porque eu amo sushi. Eu também, né, Diário? Amo. Sou apaixonadíssima. Ah, acho que eu vou colocar um pouquinho de milho aqui pra dar um tchanzinho de milho. Então, aqui assim. Lindo. E, gente, se vocês estão gostando desse vídeo, comentam o emoji de sushi. Esse daqui. Agora o meu falta cebolinha. Cebolinha? Vamos lá. Esse é o toque final? Sim, esse é o toque final. Ah, eu também tenho o toque final que tá aguardando pro final. Ah, é? Surpresa? Eu tô pensando aí que se eu passo maionese, não tá legal. Mas eu tô comendo porque essa maionese... Ela espirra, ela espirra. Não, acho que eu não vou arriscar. É perigosa ela. É, então vamos lá. Vou colocar agora a cebolinha. Gente, eu sou apaixonada por cebolinha também. Tudo que eu faço assim de comida na hora de comer, eu adoro colocar a salsinha e cebolinha. Ah, não. Isso daqui não dá redondinho. Eu tô ficando assim com tique dessa parte afundada. Então acho que eu vou colocar mais recheio pra dar um relevo pra fora. Assim, dá pra ver melhor recheio. Ó, a gente, coloquei mais recheio. E agora eu vou pro meu toque final, hein? Que é, gente, esse molho estaria. Eu vou tentar jogar assim em cima, tipo um zigue-zague. Bora lá. Foi, 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 foi. Nossa senhora. Olha isso. Gente, meu ovo está pronto. Eu super comeria tudo esses dois. Gente, nossa. Olha isso, que coisa mais linda. Nossa. Devoraria. Gente, que lindo. E eu sigo colocando cebolinha porque eu gosto, mas acho que agora sim terminei, hein? E o meu ovo vai chamar hotlícia. Porque o hotlícia volta bem em cima e com essa delícia está hotlícia, né? E o meu, como sempre, eu consigo pensar numa junção com ovo, sabe? De ovo de Páscoa. Então vai ser até macovo. Gente, coloca aí nos comentários o hashtag do nome é que vocês ficaram com mais ovo. A gente tem mais vontade de experimentar o que vocês mais gostaram da decoração, né? Ai, chegou a hora, né? Agora sim, a gente pode comer. Vamos comer. Chegou a melhor hora, gente. Vamos comer. Essa colheria. Eu imagino que ele quebraria, né? Já caiu logo uma grandona, né? Então vamos aqui. Gente, você tomou uma grandona? Muito animada. Olha essa. Dovo. O primeiro ovo de Páscoa de sushi. Ai, ai, ai. Eu começo com uma dó de estragar minha roupa de arte, mas demorou que depois eu faço outro. Então, gente, eu vou cavucar bem aqui, ó. Uau. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. E em cima tem que vir aqui, ó. Ainda hotlou, gente. Assim. E manda pra ter. Você vai conseguir, Maru, uma bocada? Ai, me cai. Caiu na minha mão, gente. É pra eu comer, pode. Agora eu vou aqui. Eu queria também conseguir pegar aqui, assim. Será que eu consigo, gente? Pegar o temaki? É afundar. E pegar assim. Nossa, Gero, vai. Ó, veio aqui o milho. Manda pra dentro, manda pra dentro. Não entra. Não vai entrar, não. Não vai entrar. Vai, Gero, vai, Gero. Que maravilhoso aqui, não tá? Notadeio tá aqui, hein? Nossa, tá muito maravilhoso. Agora eu tô na dúvida se tá mais gostoso esse ovo ou aquele que a gente fez lá, sabe? De empada. Mas o que lá? Ficou bom. Mas esse aqui ganha mais o meu coração, hein, gente? E um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!